Crash Landing, um modpack onde você tem que sobreviver em um planeta desconhecido tendo que se preocupar com água, comida, frio, calor e o mais óbvio, monstros tendo que completar várias quests para conseguir avançar na história e no modpack Bom, nesse vídeo eu apresento a minha primeira hora do jogo, jogando junto com meu amigo De início nós spawnamos em uma nave e lá possui um baú que dentro dele possui uma sapling e 32 bonimils e 3 águas Esses itens são necessários para passarmos a nossa primeira missão que conseguimos visualizar e completar graças ao celular que já spawnam no nosso inventário Logo no início já precisarmos enfrentar nosso primeiro inimigo, a porta Completamos a primeira missão e em algumas missões vem um baú surpresa como recompensa Nele pode vir qualquer item aleatório e no meu veio um martelo vermelho que eu tinha certeza que seria útil no futuro Utilizamos a terra que havíamos ganhado juntamente com as séprins e os fertilizantes para plantarmos a nossa primeira árvore e coletar madeira Planta aqui do lado então, vai coletando a madeirinha Não, aqui do lado, mas também não é do lado, né meu parceiro? Como é que a árvore vai crescer aqui, Victor? Não, você tá de sacanagem, você tá de sacanagem, velho, é possível Oxi, eu peguei a mesma missão duas vezes Esse tempo coletando a madeira serviu para demonstrar o amor que o Vitão sentiu por mim É, pode usar Victor, não planta a árvore do lado aqui não, ô jumento Ô idiota, tá com cinco blocos de distância, ô acerto E a árvore que tava plantada aqui? Que? Tinha uma árvore plantada aqui, porra É porque você quebrou eu, replantei, ô idiota Mas você vai plantar do lado, porra? Não? Tá de sacanagem? É foda, cara, não, não, não Eu replantei a árvore que você destruiu, ô idiota, que tava aí Qual que é tesão em me chamar de idiota? Nossa, que cara burro, velho Nossa senhora Conseguimos completar mais uma missão e ganhar um baú de surpresa Victor, você quer uma espada ou uma... uma panela? O que que é melhor? A panela, ela serve como arma também, só que se eu não me engano, ela cozinha os alimentos Ah Não sei, faz panela, já cozinha, enfim, né Beleza, fazer panela, panela os dois, então Depois de completarmos mais uma missão e fazer as mesas de crafting Estávamos indecisos entre uma espada ou uma panela como arma E, obviamente, escolhemos a panela, né? Pelo amor de Deus, quem que não vai querer sair dando panelada nos inimigos? Melhor coisa que tem Fiz as minhas ferramentas e a do Vitão Com elas conseguimos avançar mais facilmente na história Enquanto eu estava fazendo as ferramentas, o Vitão estava fazendo algo de útil e construindo uma parede de areia Do lado de fora da base A noite havia chegado e o Vitão disse que estava tudo bem Que os bichos não iriam entrar na casa por causa da parede que ele fez Mas uma coisa fica notada Nunca confie no Vitão Ele só tem dois neurônios e um sempre está brigando com o outro Desespero bateu, não bateu? Pode falar real Na hora que você tentou abrir a porta, você bugou e o bicho conheceu a fazer barulho Fala se o desespero não bateu Nem tanto, eu sei que a vala já está construída Só se ele souber por cima do avião Que é o que eles estão fazendo Mas eles sobrem por cima, tá ligado? Tipo o que eles estão fazendo, né? É Os zumbis incrivelmente conseguiram entrar dentro da base Onde supostamente eles não conseguiriam A gente não podia passar a noite parado Precisávamos fazer algo produtivo Senão perderíamos uma noite inteira Resolvemos cavar embaixo da nave Para conseguir coletar as 40 dusts Ah, vamos cavar para lá então Nessa salinha aqui, ó Pera, mas por que cavar agora? Porque é o único lugar que a gente pode fazer alguma coisa A gente já coleta as areia aqui, já Ah, certo Tem que tomar cuidado para a gente não cavar para o lado de fora Para eles não descer, né? Não, Vitor, cavei não, pô Vamos fazer uma escadinha só Calma lá, meu parceiro Você tem machado aí? Tem Então você vai quebrar o que eu vou colocar, ó Ai, calma aí, cara Não preciso partir para a direcência Foi uma atividade difícil para os dois neurônios do Vitão Mas nada que não pudesse ser resolvido com calma e jeito Terminando a escavação Precisávamos quebrar as areias coletadas Utilizando o martelo para transformá-las no item da missão Então fizemos duas fileiras E eu e o Vitão começamos a quebrá-las Utilizamos as dusts coletadas para arar e conseguir minérios Ao amanhecer, estávamos com um novo problema Ah, mas o zumbi não vai morrer não, caralho Acho que é porque a tempestade... Ah não, fiz, não morre não Ele usa a tuninha, você esqueceu? Tá, é o que a gente faz Tem muitos zumbis aqui de fora Muito, muito, muito? Muito, pra caralho Nossa senhora A gente ficou muito tempo ali panelando zumbis Pra conseguir sair, né? E no meio dessas paneladas acabou acontecendo um acidente de trabalho Digamos assim Não, calma que eu vou colocar aqui então Pra consertar Onde é que é? Vitor, foi sem querer, cara Te juro Eu queria apertar direito da QFT Porque eu apertei direito em você, cara Vitor, fala comigo, Vitor Depois de mais ou menos 6 minutos Finalmente todos os zumbis haviam sido... É... Apagados? Ao sair da nave a primeira coisa que eu fiz foi coletar a madeira Já que estávamos em falta O Vitor foi melhorar as paredes que ele havia feito Fiz alguns barris de uma missão E alguns trens de madeira Não sei como chamar isso Iriamos utilizar os barris pra fazer terra Utilizando carne podre E os trens de madeira pra colocar Prender a carne nele Em direção ao sol E assim fazer uma carne comestível Não sei explicar direito Mas é basicamente isso Precisávamos urgentemente de água Em um local para nos resfriarmos Por incrível que pareça Só havia água em um local Do outro lado da nave E do lado de fora Não, preciso pular na água também Que eu estou com um rabo pegando fogo Só tem três zumbis aqui só Eu estou distraindo os outros aqui Mano, eu vou pular na água também Pô, o direito dá muito mais dano E empurra pra loja também Ai, caralho Os bichos chegou por trás, cara Eu acho que não foi uma boa ideia Oi? Acho que não foi uma boa ideia Tem quantos ali? Tem só três só Fala que nós temos dois de vida Nós morremos dois hit Tem só três? Caralho, tem um monte É, tem coisa pra caralho ali Como é que eu abro a minha tomba? É, você tem que quebrar ela Ah, tem que quebrar Eu estou apertando direito Pra ver se eu... Ah, Victor Vai ser que você jogou o bicho em cima de mim Calma, calma Foi estratégia Depois de morrermos pela primeira vez Estávamos tentando descobrir O que havia de errado com a água de terra Que havíamos coletado E por que dela não servir pra missão Depois de muito tempo Colocando 100% do meu cérebro pra trabalhar E os dois neurônios do Victor Trabalhando no máximo Descobrimos que precisávamos de cacto Pra colocar no barril E fazer um outro tipo de água Coletei alguns cactos E como já estava anoitecendo Resolvi colocar eles do lado de fora da base Formando tipo uma segunda parede E uma plantaçãozinha de cactos Durante a noite Não fizemos muita coisa Tá ok Será que não tem mais nada pra gente fazer? Você tem terra aí ainda? Tem doce aí? Não Sandy, areia? Não, Andrope que eu sei Verdade, verdade Vamos morrer lá esse aqui então Apenas aramos algumas areias E coletamos algumas madeiras Para fazer um barril diferenciado Ao amanhecer Bolamos um plano Para coletar a argila Que precisávamos na missão Ok, Victor Agora a gente vai precisar ir lá de fora É, o problema é ir lá de fora, né? Bom, eles estão pegando fogo Pelo menos Não me ganham tempo não, Victor Estou destruindo os caras A bruxa vai ser solada pelo cacto, mano O cacto é perigoso Se passa Coteando Se passa com o cacto Seja a melhor opção Ai, Victor Fudeu Como é que faz? Fudeu demais Fudeu demais Onde tirou o waypoint mesmo? Cara, acho que é no Jota Não sei Nem eu jurava que isso aqui ia funcionar Tá Quero nem colocar você e você Não, não é Oxi, então Oxi Não funcionou Descobrimos o que havia de errado E resolvemos coletar mais cactos Pra fazer a nossa água E utilizar ela pra fazer a argila Eu sabia Quase morri, velho Meio coração de vida Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui Até que eu gasto de você? Acho que não Vamos coletar os cactos Cara, é tão burro que ele quebrou o bagulho do meio Pra depois quebrar o último Ô, entrasa não, mano Ai, ai Coletamos o que precisávamos Melhoramos a parede de cacto E colocamos mais água Pra fazer no barril diferenciado Enquanto a água era feita Era preciso correr atrás da fornalha E para isso Precisávamos passar por um processo Primeiro iríamos coletar terra Depois arar toda a terra Que a gente havia coletado Ao ser arada A terra tinha uma chance De dropar pequenas pedras Que conseguimos juntar Na crafting table E fazer um bloco de pedregulho Resolvemos matar alguns zumbis Pela parede durante a noite Para conseguirmos coletar Mais carne podre E assim fazermos mais terra Acabamos intimidado Pela presença da bruxa E resolvemos recuar Já meio impaciente Resolvi colocar algumas seprins Pra fazer no lugar da carne podre Pausa pra escutar o Vitão Dando panelada nos zumbis Ao amanhecer Conseguimos mais terra E finalmente conseguimos Terminar a fornalha Com isso já havia se passado Primeira hora de jogo Então resolvemos terminar por ali E bom Esse foi o vídeo Se der pra curtir Ou se inscrever Pra dar aquele apoio Eu iria agradecer muito